Box 135, data venda chamarra, criador marcial da classe Camboji, expositor Sandro Rogério Faco, estabelecimento do cabanho tapete Porto Alegre, jimite Sandro Rogério Faco. Essa é a formação do pódio com os vencedores da categoria Master B do Freio do Proprietário 2022. 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 Master B 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 do Proprietário 2022. Morte 185, data da renda e chamada, o senhor de Santa Teresa tiras cheias pelas flechas, vereador Marcelo da Costa Maboggi e expositor Sandro Rogério Faco, e se você não ficar bem em certeza, Porto Alegre, o vereador Júlio César Pereira e o juiz Sandro Rogério Faco. Júlio César Pereira e o Júlio César Pereira e o Júlio César Pereira, Júlio César Pereira e o Júlio César Pereira e o Júlio César Pereira, Média da figura 13,512. Júlio César Pereira e o Júlio César Pereira e o Júlio César de Santa Teresa 목agh explained Júlio César Pereira e o Júlio César Pereira e o Júlio César Pereira e o Elefore Rumi Faco. Obrigado. 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 Autorizado. Eu concluí a palavra do 435. E a letra ouro. Autorizado. Eu vou pegar a prova do 25 e a carta de vocês. Autorizado. A carta de vocês. Obrigado. 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 Concluída a prova do box 135 e a média 17. Para o aplauso dos senhores, aí, em pista, o freio de ônibus e o freio de prata da final com o freio do proprietário 2022. Acho que não está fechado.